Oi pessoal, eu sou a Júlia e eu sou a Helena e nós estamos aqui para fazer vídeos educativos para toda a família. Se você é novo no nosso canal, não deixe de visitar a nossa playlist e conhecer as nossas séries de vídeos. Todas elas são educativas. Hoje iremos mostrar para vocês vídeos de alguns dos competidores que participaram do campeonato de cubo mágico de quarentena organizado pelo delegado Pablo Nicolás, que é daqui de Natal, mas que também participaram pessoas de outros estados. Por causa do Covid-19, as pessoas estão nas suas casas, por isso o campeonato foi online. O campeonato não foi oficial. Eu e meu pai participamos do campeonato e a gente vai mostrar alguns vídeos de alguns participantes, porque nem todos eles puderam enviar vídeos para a gente. O campeonato não foi oficial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.